Um adolescente foi assassinado e o padraço dele baleado durante um assalto. Segundo a polícia, eles reagiram. O caso foi no início da noite na rua Urucará, no Tancredo Neves. Manuel Jerônimo, de 47 anos, voltava para casa com o enteado Nicolas Andreu Souza, de 17 anos. Os dois estavam em uma moto e pararam em um lanche. Foi quando eles foram abordados por uma dupla de assaltantes armados em uma motocicleta. Eu estava comendo um churrasco, né, daí o rapaz chegou assim, olha, estão assaltando um rapaz ali na esquina. Daí quando eu me deparei, eu peguei uma coisa e corri para lá. Quando eu cheguei lá, mas só que eu não reconheci que era eles. Porque o cara atirou, o cara atirou, eu corri de novo para trás. De acordo com testemunhas, foi depois da reação de Manuel que um dos assaltantes efetuou cinco disparos contra o padrasto e o enteado. Dois deles conseguiram atingir o menor de 17 anos. Eles foram reagir ao assalto, por volta de 18 horas. Aí eles reagiram e aconteceu o pior, né. Bala num e bala no outro. Eu ainda vi a luta corporal deles, mas não sabia que era eles não. Não, de jeito algum. O assaltante, vocês conseguiram levar a moto? Levaram, levaram. Eles foram socorridos por moradores e encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar na unidade de saúde. O padrasto, em estado grave, foi transferido ao João Lúcio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. As buscas pelo empresário e cantor Micael Lacerda, que desapareceu no Rio Negro, nesse domingo, continuam. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Marquilze. É isso mesmo. O Corpo de Bombeiros continua as buscas no local. Amigos e familiares acompanham. A Marinha informou que um inquérito foi aberto e que a conclusão deve demorar aí cerca de um ano. Mas já adiantou que se for comprovado que o condutor da lancha teve culpa, além de pagar multa, ele vai ter a habilitação cassada. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. E quatro pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas no Crespo, na zona sul da capital. No local, a polícia apreendeu 30 quilos de maconha do tipo skunk. Fernando Rubens Costa Lima, Luciana da Silva Rodrigues, Márcio Renisson Façanha de Lima e Romero da Silva Nascimento Júnior fazem parte de uma facção criminosa. As prisões são resultado da ação no último domingo, quando 65 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Dando continuidade à prisão de domingo, à apreensão de 65 quilos de droga, foi feito um acompanhamento dos alvos que estavam responsáveis pela logística dessa droga até Manaus. E foi identificado o endereço no bairro Crespo. A droga foi despachada em Tefé e chegou até Manaus através de uma embarcação. Os 30 quilos de maconha do tipo skunk foram encontrados dentro da casa de Márcio. Havia um carro com dois indivíduos dentro, que estão presos aqui. E o alvo principal que foi responsável pela logística dessa droga, tanto de Tabatinho quanto de Tefé para Manaus, estava colocando a droga na mala do carro, em volta de uma caixa de papelão, para que não fosse identificado ali o entorpecentes no momento. Essa droga, chegando, um quilo que seja, que chegue no mercado, ela é pulverizada, ela é dividida em várias trouxinhas. E isso é um tráfico que incomoda a comunidade, porque surgem daí várias bocadas. E várias bocadas aí surgem vários outros crimes, como roubos, roubos de celulares, que usuários vão roubar celular da população nos ônibus e vão até a bocada para trocar por trouxinhas de maconha. Existem os homicídios, a disputa por território. Todos foram levados à sede do DENARC e autuados por tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico. Em seguida, vão passar por audiência de custódia. Daqui a pouco, o hidroavião cai no Rio Negro, uma pessoa morre e quatro sobrevivem. E ainda, os cinquentões do mercado de trabalho. Empresas mudam o comportamento e dão oportunidade para trabalhadores mais velhos. Já, já.